Glória a Deus! Saindo daqui curadas, prósperas, libertas, abençoadas, ministros, recebendo seus milagres. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje à noite, saindo daqui com o milagre que elas precisam. Agora segure na mão do seu irmão, segure na mão dele, dessa pessoa que está do seu lado. E cante outras línguas agora, cante no espírito. Levanta a sua adoração, vamos! Vamos em certo lugar de glória! Aleluia! 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 Diga pra ele, eu vou orar por você E Deus vai derramar uma bênção sobre sua vida hoje a noite Ore por essa pessoa, ore por ela, ore por ela Abençoe a vida dela, declare, declare a palavra sobre ela Declare que o que ela vai receber hoje a noite ninguém vai roubar Reba, canta lá, mas, lita, canta lá, mas Declaramos cura Declaramos cura Declaramos restituição Declaramos, declaramos Reba, desce, te queri, ma Reba, canta lá, mas Reba, canta lá, mas Restituição, milagres, curas Aleluia Portas abertas, Senhor Portas abertas, portas abertas Muito obrigado Muito obrigado Aleluia 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 Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje a noite Revendo alguns amigos do ministério Alguns pastores, né? Outras pessoas Novas aí, maravilhosas Eu quero Agradecer a Deus esse tempo aqui com vocês Ao pastor Hugo, meu amigo, né? E a sua esposa Sua filhinha linda ali E o meu filho Will, que está aí com vocês também Glória a Deus Quero encorajar você também Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube Dá uma entrada lá no YouTube .com.br P6 pessoas Toda semana vai estar subindo uma ministração nova para abençoar sua vida E compartilhar aquilo Eu vejo Como é importante Eu comecei de fato a honrar esse projeto do YouTube Vou dizer assim Quando eu cheguei agora em BH Terminou o evento e um senhor ficou esperando para falar comigo E ele veio até mim e disse O senhor não me conhece, mas eu estava morrendo Meu ministério estava morrendo E No domingo eu iria fechar a igreja Quando foi no sábado, alguém mandou para mim a mensagem de fé para sair de problemas E aquele senhor chorava e eu também comecei a chorar, que eu sou meio chorão E ele começou a chorar e ele me abraçou e diga E aquela ministração salvou minha vida Salvou minha família, salvou meu ministério E agora eu estou fazendo rema e sei que minha vida nunca mais será a mesma Depois que eu ouvi esse testemunho, então eu comecei a considerar melhor esse canal Pela ferramenta que ele tem sido E eu encorajo você e eu encorajo você a usar as mídias sociais para divulgar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Se você não me segue no Instagram, por favor, me siga Se não, eu não oro por você E no Youtube também, amém? Brincadeiras à parte, vamos começar com o que importa Aleluia Abra comigo em Joel, capítulo de número 2, verso de número 23 Nós estamos vivendo aquilo que foi estabelecido por Deus para essa época Então, hoje nós vamos tocar alguma coisa sobre a unção do extraordinário Há uma unção disponível para a igreja E eu sei que muitos de nós não temos tocado o máximo da unção Porque a Bíblia fala claramente em Isaías 10, 27 Que o jugo é despedaçado por causa da unção Quando a unção se manifesta, ou quando a unção chega, ou quando a unção vem Ou quando a unção flui O jugo não pode ter processos A Bíblia diz que a unção despedaça aquilo Amém? Então, eu sei que muitos de nós temos vivido Tempos em que pessoas dizem Não, há um processo de Deus para isso acontecer Mas a unção despedaça, jugo Ela acaba com aquilo Nós é que precisamos ser ousados para entender Que nós precisamos tomar posse A igreja foi chamada para possuir a terra Quando Paulo escreve para a igreja, ele diz Ei, tudo é vosso Você é de Cristo E Cristo é de Deus E quando Cristo morreu naquela cruz Ele pegou tudo de volta Lembra que ele diz Todo poder é me dado Toda autoridade é me dada No céu e na terra Tudo é dele Não tem mais nada na mão do diabo Não tem mais nada na mão de Exu Caveira Nem de Tranca Rua Não tem mais nada na mão de Satanás Acabou o domínio de Satanás Você está livre da pobreza Você está livre da miséria Você está livre da maldição Você está livre da doença Você está livre da diabetes Você está livre da AIDS Você está livre do câncer Você está livre da opressão Acabou a maldição na sua vida Não existe mais processo para ser liberto Você foi liberto Cristo libertou você Você é uma nova criatura Nós precisamos entender que é a igreja que toma posse Diga, é a igreja Que toma posse Você lembra quando Davi correu contra Golias A Bíblia diz que ele foi contra Golias Ele olhou a afronta que Golias estava fazendo Ele tomou satisfação com aquela afronta Ele vence Golias Ele sobe em cima de Golias Ele arranca a cabeça de Golias Ele pega o escudo Pega a arma Pega tudo de Golias Mas os filisteus Não foi Davi que correu atrás deles? Foram aqueles metrosos Que agora viram a vitória E tomaram coragem E correram atrás dos filisteus E possuíram tudo que os filisteus tinham Entenda Jesus foi E fez o que a igreja não tinha coragem de fazer E tirou a afronta que a igreja sofria E a pressão que a igreja sofria E ele foi e enfrentou Satanás Que ninguém tinha coragem de enfrentar E destruiu o poder do diabo E arrancou a cabeça dele E tomou a autoridade dele E tomou o domínio dele Mas é a igreja quem corre atrás agora Para possuir sua herança Pegue sua cura hoje Pegue seu milagre hoje Pegue sua restauração hoje Hoje é seu dia Hoje é sua noite Hoje é sua hora Jesus venceu Agora não está mais com Deus Ele lhe dá algo Não Ele venceu aquilo Nós pegamos aquilo Diga fé Pega Ok Crer É acreditar que existe Exemplo Aquele arranjo ali Eu creio que aquele arranjo existe Eu creio que ele é real Mas o que é que fé faz? Fé vai lá e pega Agora é meu Você entende? Fé pega Fé pega Fé pega Fé agarra Fé traz a existência Fé segura na mão Aleluia Então é hora de você pegar Diga para o seu vizinho É hora de você pegar Agora Vamos pegar algumas coisas aqui 23 Joel 2 23 Primeiro passo para pegar algo de Deus É se alegrar Amém Há uma ordem aqui Alegraia-vos Por quê? No resultado final A alegria é demonstrada Quando algo se manifesta Fé faz aquilo Que deveria ser feito No final Agora Você entende? Seria muito fácil Quando aquilo que você quer Se manifestar Você se alegrar E dizer Uau É verdade Isso não agrada a Deus Porque o seu motivo de alegria Não é o que ele disse E sim o que você viu É uma alegria Que é válida Mas aqui é gratidão apenas Não entra mais como fé Porque fé acaba Quando aquilo que você está crendo Se manifesta O que que agrada a Deus? O fato do que aconteceu Se manifestou Ou a atitude De crer que Deus Não pode mentir Então quando você Se alegra Independentemente de Só porque Ouvi uma palavra E eu vou mostrar Para você O resultado De quando alguém Agrada a Deus Amém? Então diga Para o seu vizinho Alegrae-vos Vá para Hebreus 11,6 Todos vocês conhecem Hebreus 11,6 Nós temos lá no telão Hebreus 11,6 Hebreus capítulo 11, verso 6 Diz assim De fato Sem fé É o que? Agradar a Deus Alegra-lo Amém? É impossível Ok? Vá para Salmos 37 Salmos de número 37 Verso 4 Diz assim Aqui diz que De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Agora Salmos 37,4 Diz Agrada-te Agrada-te E ele Uau Ele Satisfará Os desejos Os desejos Os desejos Sabia que não tem Só desejo carnal Nem desejo maligno Tem desejos Do seu coração Que foi o próprio Deus Jeremias diz No teu nome Na tua memória Está o desejo Da nossa alma E agora ele está dizendo E agora ele está dizendo Se você agradar a ele Ele satisfará os desejos Da sua alma Qual é o carro Que você deseja? Bem Se você estiver aqui no Brasil Qual é a moeda aqui? Nos Estados Unidos Na Europa Ok No céu Nenhuma delas vale nada A moeda no céu é fé A moeda no céu é assim Eu sou seu pastor E nada lhe falta Aí A moeda no céu é essa Uau Oh aleluia Ela é bom para mim Oh aleluia O semblante muda E mesmo que você dance ou não O seu semblante mudou Porque você sabe que Quem prometeu Não pode mentir Quem falou Não volta atrás Agora você está Crendo no caráter dele E você muda o semblante Então Ana Vou te dar o exemplo de Ana Ela se levanta E Penina olha para ela E começa a zombar dela Porque ela não tem filhos Penina é a segunda esposa De Alcana Então Ela não tem filhos Porque ela é estéreo E a outra gera um filho Gera filho Gera filho O problema não era o marido O problema era ela Então ela corre Para o altar E começa a chorar E ela está lá chorando Amargurada Amargurada O marido dela Olhou para ela e disse Eu não sou melhor Do que dez filhos Para você não Eu amo você demais Eu cuido de você Mas eu quero um filho Ele não entendia Então ela está chorando Chorando O homem de Deus Olhou para ela e disse Está bêbada Dessa hora Ela disse Não Eu sou uma mulher Amargurada de espírito Eu estou aqui chorando Porque eu quero um filho E o meu ventre Está cerrado Mas eu estou orando Por um filho Aquele homem Olhou para ela e disse Daqui a um ano Você vai ter um Olha só o que é fé Alô Sabe o que ela fez? Correu, lavou o rosto E mudou o semblante Alegrai-vos 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 Oh, tem uma unção de Deus Aqui hoje à noite Para você Em menos de um ano Você vai estar fora Dessas dívidas Coisas extraordinárias Vão começar a acontecer Dívidas pagas De maneira extraordinária Carro chegando Casa chegando É a vontade de Deus Diga para o seu vizinho Muda o semblante Meu irmão Mais uma vez Muda o semblante Se Deus prometeu Ele há de cumprir Se Ele falou Ele fará Muda o semblante Alegrai-vos Não deixe o diabo Rindo de você Não deixe o problema Rindo de você Ria você deles Ria deles Ria de sua conta No zero hoje Entenda uma coisa Quando o diabo disser Ih, só tem zero Dê uma gargalhada Cá, cá, cá Por quê? Quanto mais zero Você tiver Diga para o seu vizinho Você só precisa de um Diga, você só precisa de um E um você já tem Você tem aquele Que é o número um Sobre todas as coisas Ele é o off E ele é o ômega Ok? Qual é a questão agora? É que se você está na frente E você é um zero Nunca deixe Jesus lá Coloque ele à sua direita Aleluia E se você só tem um zero Já é dez Se tem dois É cem Se tem três É mil Diga para o seu vizinho Um eu já tenho Aleluia É só colocar ele no lugar certo É só dar prioridade A palavra dele Amém? No reino de Deus Eles venham Compre sem dinheiro E sem preço Você pode comprar coisas Pela fé E a fé Manifesta o dinheiro E quando Deus Não te der aquilo Ele vai te dar o dinheiro Para adquirir aquilo Amém? É maravilhoso Andar pela fé É a única maneira De agradar a Deus Eu fico imaginando Deus no trano Olhando para você Quebrado sem dinheiro Nem um centavo E dançando e rindo Como se já tivesse tudo Então Deus Deve olhar do céu E dizer Uau Eu tenho que fazer Alguma coisa por ele Porque ele Está mexendo comigo Em vez dele Estar murmurando Ele está dizendo Eu te agradeço Deus Porque tu és fiel Senhor E a tua palavra Não volta vazia E um dia Dois, três, quatro E você persevera E Deus diz Tenho que fazer Alguma coisa por ele Anjos, ministradores Começa a preparar Olha isso Olha isso Joel 2 Volta lá por favor Joel 2 Olha que coisa Extraordinada Joel 2 Joel 2 Amém Amém, amém, amém Uma menina chegou Para mim esses dias E disse Apóstolo Eu escutei Eu escutei Eu escutei Sob fé Eu construí Uma casa Linda Só chamando Eu vi o testemunho Que o senhor falou Daquela igreja Que é a igreja Do apóstolo Ivo Nós chegamos lá Era um terreno Duas coluninhas E eles vendendo salada Na praia Para tentar levantar Quando eu cheguei lá Naquele terreno Me deu uma compaixão Tão grande deles Eu não os conhecia muito E eu olhei E eu disse Cara, quantos anos Eles vão passar Vendendo salada Para construir isso aqui E veio uma compaixão E eu disse Vamos orar E eu dei a mão com eles E eles nem sabiam Orar a oração da fé ainda E quando eu percebi Que ia correr Esquerdoidade Eu soltei a mão deles E só ele aqui Que já conhecia um pouco Da palavra Que ficou comigo Os outros ficaram Todos assustados Olhando E eu fui Para cima do monte Lá de areia Não foi, pastor? Eu subi Eu disse Tijolo Venha para aqui Mármore Venha para aqui Vidros Venham para aqui Dinheiro Venha para aqui Amados Eu queria que você visse O que esse povo Construiu É um elefante branco No meio de uma favela Que quem passa Olha e diz Só pode ser Deus O negócio desse Diga Deus Não faz excepção De pessoas Diga Deus Não faz excepção De pessoas Diga para o seu vizinho Se ele fez por mim Vai fazer por você O justo Anda pela fé Anda pela fé E fé Crendo e falando Se você não está falando Não está usando Entenda Crer é o baú Fé É a chave Que abre o baú Se você só está Crendo em Deus Beleza Você tem o baú Mas é a chave Mas é a chave da fé É a confissão Que libera Que abre o baú Para pregar as coisas Que estão dentro Esse baú A palavra de Deus Já tem sua cura Já tem seu carro lá Em Salmo 68 Seu carro está lá Em Salmo 149 Seu terreno está lá Oh aleluia Em Isaías 53 Sua cura está lá Em João 10 Sua abundância está lá Oh aleluia Em Efésios 3 20 O infinitamente mais além Do que você pede Ou pensa Está disponível E a única coisa que Deus quer Que você use isso aqui Talvez você esteja usando errado Oh eu não consigo Está tão difícil Oh Deus Eu pensei que ia dar Mas pelo jeito não vai dar Você está olhando para o seu dinheiro Você está olhando para a sua habilidade Você esqueceu de olhar para aquele Que diz assim Eu faço infinitamente mais Vamos crer Uma coisa grande Está na hora de crermos Para a coisa grande Estou feliz com esse prédio Mais Aleluia Continue crendo Não pare de crer Não pare de crer Eu não admito Um presídio Ter mais gente Do que uma igreja Eu não admito Um hospital Ter mais pessoas Do que uma igreja Nós vamos ter que esvaziar Essas coisas Eu não admito um pedaço de madeira Arrastar 100 mil pessoas Nós podemos ter 100 mil membros A gente é que precisa Largar a tenda Deus chega para Abraão Pense nisso Eu quero um filho Deus disse É como as estrelas do céu Você vê um Deus vê milhares Você está entendendo? Diga para o seu vizinho Se você cresce Você vai influenciar mais Eu pergunto para você Um copinho de 100 ml Vai dar quantas viagens Para saciar a sede daqui Das pessoas que estão aqui Agora imagina um balde enorme Imagina um tanque enorme Quanto mais você vai poder alcançar E amados Eu creio absolutamente Que está chegando a hora De transbordar Sabe Acabar aquele tempo De ter só para nós Acabar aquele tempo De descobrir um santo Para cobrir outro De pagar uma prestação E não conseguir pagar a outra Eu declaro que vai pagar Antes da data Que vai sobrar Porque está chegando O tempo de abundância Onde a gente vai suprir Abundantemente o outro A Bíblia diz Que quando Jesus pegou aqueles peixes A Bíblia diz Que eles voltavam E pegavam quanto queriam Preste atenção Eles voltavam para a mão Jesus estava aqui Colocando os pães no cesto E não parou Eles levavam o cesto Voltavam a outra E a Bíblia Eles voltavam E pegavam quanto eles queriam Até que o pessoal disse Não O pessoal já comeu demais Os homens não aguentam mais Estão rolando no chão Guardando a barriga De tanta comida já Eles voltavam e pegavam Eles voltavam e pegavam Quanto queriam E a Bíblia diz Eles já sabiam O que iam fazer Deus já sabe O que vai fazer com você Deus já sabe A casa que você vai morar Deus já sabe Deus já sabe Ele só quer que você Creia nele Vocês estão comigo? Eu ainda vou entrar Numa casa linda e maravilhosa E vai ser a sua Deus vai tirar você Do aluguel Deus vai tirar você Do aluguel É hora de expandir Sua mentalidade Ele diz Alargue a tenda Deus me diz Eu quero que você Bata forte Contra o espírito de pobreza Que está na minha igreja Bata forte Contra essa miséria Pobreza limita você Pobreza faz você Se frustrar Pensando que vai dar E nunca dá Faz você murmurar de Deus O problema não é A riqueza Nem a fartura É o coração das pessoas O diabo Quando vê um coração errado Ele não vai fazer Problema nenhum Do dinheiro chegar naquela pessoa Porque o erro Vai se multiplicar Deus quando vê um coração errado Vai segurar E vai tratar o coração Para que aquela abundância Não destrua a vida Daquela pessoa Deus trabalha diferente Estão comigo? Então você diz Eu tenho orado Eu tenho orado Então Deus quer consertar coisas No seu coração Para que quando a abundância Chegue Não sirva de problemas E sim de bênção Se você tem problemas Hoje de dizimar De mil reais Vai ter muito problema De dizimar De um milhão Entenda Deus não tem problema De fazer você Boa medida De boa medida Ele vai levar você Para o segundo nível Recalcada Está chegando O terceiro nível Sacudida Sacudida Não dá mais não Para você Já está todo lacrado Deus está tentando Colocar e não cabe mais Mas vem o quarto estágio E o quarto estágio Não é para você É através de você É Diga para o seu vizinho Está chegando o quarto estágio Na minha vida Diga Eu estou entrando No quarto estágio Não fale com ousadia Eu estou entrando No quarto estágio A igreja aqui em Recife Está entrando No quarto estágio Lembra Só foi o barco de Pedro Emprestado para Jesus pregar Só foi Pedro que disse Ok Vamos lançar a rede Para pesca Eu vou fazer Segundo a sua palavra Só o barquinho de Pedro Foi Mas o que Deus tem É tão grande Que não dá Para um barco só levar Quero fazer algo profético Hoje à noite Faça assim Procura alguém aí Faça assim Ei Se prepare para vir Venha logo Meu irmão Venha logo Olha para alguém Que você conhece Se acenda assim Deus está me fazendo Entrar no quarto nível E você vai ter que estar aqui E você vai ter que estar aqui Para não afundar Diga para o seu vizinho Eu preciso de você Para não afundar Diga para ele Vem logo Vem logo Ok Conserte seu coração Fique livre de qualquer mágoa Peça perdão Porque você não sabe Qual é a pessoa Que vai transbordar primeiro Você precisa Estar conectado com pessoas Você precisa Estar perto de pessoas Porque uma delas Logo logo Vai começar a transbordar E quando ela transbordar Quem está mais próximo Recebe primeiro Alô Aleluia Amém Vai transbordar Eu estou no quarto nível Diga Eu estou no quarto nível Mais uma vez Eu estou no quarto nível Diga Boa medida Recalcada Sacudida E agora Deus é exagerado Porque Por que eu estou falando isso Olha o 23 O que é que diz Olha isso Alegraivos Pois filhos de Sião Regozijaivos Sabe o que é isso Anime-se a si mesmo Independentemente de Você pode se alegrar agora Hoje à noite Porque Você está debaixo de um som Eu estou pregando Os irmãos estão animados Os outros lhe animam Você pode rir até da minha risada Não tem problema Mas amanhã você estará sozinho Lá na rua É a hora de Regozijar Aí você Reanima-se Você entende? Veja agora No Senhor vosso Deus Olha onde você deve Se regozijar No Senhor vosso Deus Porque Ele vos dará Injusta medida A chuva Fará descer Como outrora A chuva Temporã E a seróide As eiras Se encherão As eiras São suas contas Hoje Se encherão Oh Aleluia E os lagares Transbordarão De vinho E óleo É unção A igreja Vai entrar No novo nível De unção E a unção Ela facilita As coisas Alguém aqui Já viu algum maquinário Que está rodando Sem o óleo E é um barulho Terrível Até que alguém Bote Óleo ali Aquela mesma maquinário Faz assim O que foi pesado O que foi difícil O que estava dando Muito barulho Quando o óleo Chega Parece que é só barulho Eu sou próspero Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Parece só barulho Amados Espera Deus está olhando Até onde você vai Porque Deus espera O genuíno aparecer Entenda Você pode sair daqui Hoje a noite empolgado E começar a dizer Oh eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Aleluia Pastor Sérgio disse Que eu sou abençoado A Bíblia disse Que eu sou abençoado Eu sou abençoado Aí vai vir amanhã Aí vai vir depois de amanhã Aí vai vir depois de amanhã E depois e depois E depois Então Deus espera Veja que quando Pedro Saiu do barco Jesus não correu logo Para pegar ele Jesus ficou parado Esperando ele vir E ele ficou andando Em direção a Jesus Até que afundou E o genuíno apareceu E ele foi lá e socorreu Ou seja Deus espera que você persevere Deus espera que você permaneça Ele não quer que você afunde Mas ele quer que o genuíno apareça É isso mesmo que você quer É isso mesmo que você quer E aquilo que você quer Você permanece Você persevera Estão comigo? Vamos lá Restituir-vos Pega isso Pelo amor de Deus Pega isso que eu vou falar hoje à noite Pelo Espírito Pega isso Você não tem noção Aonde você já deveria estar Financeiramente Espiritualmente Ministerialmente Sentimentalmente Entre o que Deus queria que você tivesse E aonde você está hoje Eu creio que está muito longe ainda E aí Tem uma coisa chamada Consumido Olha o que ele diz aqui Os anos que foram Consumidos Diga consumidos E aí ele usa uma expressão Sobre gafanhoto Que é uma expressão Usada muito em Israel Naquela época Nós poderíamos jogar Pro novo testamento E pensar Principados Protestados Poderes desse mundo tenebroso E forças espirituais Da maldade Então vem o gafanhoto Migrador Cortador Devorador E destruidor Cada um deles ia Numa Como Uma peste Em cima de uma árvore Comiam as folhas O outro vinha Comir os galhos O outro ia Comir a casca E o outro ia Na raiz Quando aquela Devastação Passava Não tinha Nada Tudo que tinha Tinha sido Devorado E Deus disse Sabe o que foi que eles fizeram? Eles não derrubaram a árvore Eles consumiram a árvore Eles não derrubaram o fruto Eles consumiram o fruto Eles consumiram o galho Eles consumiram as folhas A seiva Acabou Não tinha mais nada Só tinha um rastro De destruição Aí Deus olha e diz O que eles consumiram Por anos Eu Vou Tem coisas que Deus Mandou pra você E nem sabe Que já era pra estar Na sua mão Olha Imagina você Operando no seu máximo Se você já está fazendo O que está fazendo Com o que tem Imagina você no máximo Amém? Tem pessoas habilidosas Prontas pra fazer algo Mas não tem dinheiro Tem pessoas com dinheiro Mas não tem habilidade Nem capacidade Em algum lugar Em algum ponto Aquilo foi consumido Por uma decepção Por uma vergonha Por um roubo Por uma frustração Alguma coisa Para ela Ela tem uma coisa Mas não tem outra Ela tem a saúde Mas não tem a força Ela tem a força Mas não tem a saúde Ela tem a saúde e a força Mas não tem o dinheiro Ela tem o dinheiro Mas não tem a saúde e a força E por aí vai E Deus diz Tudo que foi consumido Eu vou restituir pra você Alô, pega essa palavra Eu vou restituir Deus vai restituir pra você Deus vai restituir Escreva o que eu estou lhe dizendo Deus vai restituir Posições Que já era pra você Estar lá em cima Deus vai restituir Eu não sei como ele vai fazer Mas ele vai restituir Se prepare pra aquilo Deus é perito em fazer isso Eu gosto disso Os anos que foram consumidos Aí ele diz Gafanhoto migrador Cortador, destruidor, devorador Exército que enviei Aí ele diz assim Como é que Deus restitui? Comereis abundantemente Toda linha de Deus Está enquadrado dentro de abundância Por quê? Porque nunca haverá transbordamento Se não vier pela abundância Quantos anos iriam levar Se isso aqui fosse um tanque Com uma mangueirinha enchendo Isso aqui Quantos anos iriam levar? A Bíblia diz que Deus abre com portas Porque Deus sempre trabalha No eterno E o eterno Não pode ter falta Nem tempo para preencher É sempre cheio Vocês pegaram isso que eu falei? Você entende que na eternidade A coisa não vai encher Ela simplesmente enche Para nós é chamado de de repente A gente chama de de repente Para Deus se chama eterno Porque no eterno Não existe falta Não pode existir falta Era igual Adão antes da queda Assim que ele tirava o fruto Já tinha outro lá Porque não podia ter falta A gente trabalha com o processo de tempo Deus trabalha com é Aleluia Diga eu estou dentro do eterno Amém? Então por que tem processo para nós? Por causa da alma A nossa alma é lenta em se renovar Porque nós somos lentos com isso Exemplo Quantas horas lemos a palavra? Quanto tempo ficamos ouvindo a mesma verdade? Dez, quinze vezes Até que entre Fé vem pelo ouvir Você só precisa ouvir A única coisa que você precisa fazer É colocar uma pregação de fé Colocar o fone E ouvir aquilo E ouvir aquilo E quando o Espírito Santo Destacar algo Dê uma pausa Grave aquilo E repita aquilo várias vezes Só fica ouvindo Só fica ouvindo Você não precisa fazer nada Só fica ouvindo Lave seu carro Dirige Varra sua casa Fica fazendo almoço E aquela profecia Vum 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 Vem pelo ouvir 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 Só fica ouvindo Só fica ouvindo Aquilo que você está ouvindo Está carregando o seu Espírito Ao ponto de que vai chegar uma hora que De repente Pá Agora Aí você pega Não existe falta de fé Existe falta de ouvido O que está faltando É você ouvir Veja Eu estou falando aqui E você está ouvindo muitas coisas O seu coração agora deve estar falando com você mesmo Você está me ouvindo Você está falando Fé está sempre falando E você tem que falar a palavra E é por isso que Deus diz para Josué Não pare de falar Não cesse de falar Fale continuamente Se você falar Eu vou ser como você Como eu fui com o Moisés E ninguém vai poder resistir a você Nem um dia da sua vida Ok Seu corpo vai falar com você Está envelhecendo Está doendo Aquilo Aí você tem que começar a falar com ele Você abre o armário O armário fala com você E diz Aí você tem que falar com o armário Você abre a geladeira A geladeira vai falar com você E você tem que falar com a geladeira Você abre a carteira A carteira vai falar com você Você tem que falar com ela Você não pode repetir o que ela está falando Você não pode abrir o armário e dizer Ih, eu só tenho essa roupa Começa a dizer O meu celeiro se encherão Eu tenho tudo Tenho até em abundância Quando o seu corpo falar Aí diz Ih, está ficando doente Você não Eu sou sarado Pelas pisaduras de Jesus Você tem que rebater aquilo Com a palavra Quando você sentir um problema De medo chegando Você diz Opa, Deus não me deu espírito de medo Mas de amor, coragem, moderação Quando alguém chegar e dizer Ei, está todo mundo quebrando na região Você diz Nenhum mal me sucederá Mil caindo ao meu lado Dez mil Eu me direto Mas eu não vou ser atingido Essa crise não vai me atingir Essa pressão não vai me atingir Porque maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Eu tenho visto até os da fé Saindo da fé Porque estão olhando natural E Deus nunca chamou você Para olhar o natural Ele chamou o justo Para viver pela fé E o que é a fé? Diga, crie Por isso O que é que você está falando? Gostei O que é que você está falando? E não é falando Aqui quando nós estamos falando É falando com você mesmo É falando quando está só Oh, pastor pregou É tão bonito Gostei Mas se ele entendesse Minha realidade Ele ia entender O que eu ia dizer para ele Não é a mim que você tem que convencer A Bíblia diz Deus não vê Como o homem vê Ok? Você olha e vê escassez Deus olha e vê abundância Você olha e vê trevas Deus olha e vê luz Deus diz Não, eu não estou vendo Você está vendo Não, eu não estou Eu não estou vendo Como você está vendo Quando Deus abriu os olhos De Geaz Os anjos estavam lá Ou Deus criou na hora Os anjos já estavam lá O problema é que ele não estava vendo Ele estava vendo o que? Os inimigos Deixa de ver os inimigos Como é que eu deixo de ver? Fecha o olho para ele E abre isso daqui Imaginem o que nós cantamos Adiante Em volta Sempre ao meu lado Amém? Pega isso para você Presta atenção Comereis abundantemente E vos fartareis E louvareis O nome do Senhor Vosso Deus Que se ouve Extraordinariamente Outra versão diz Maravilhosamente Pegue Esse culto Tem um nome E o nome dele É culto do extraordinário Extraordinário É Deus fazendo Fora do tempo Que deveria ter feito Para você Há muito tempo O cara assistiu A pregação A unção do extraordinário Ele assistiu Ele não estava lá Quando eu preguei Ele assistiu Aí ele ligou para mim E disse assim Aposta O senhor podia orar Por um terreno Que eu tenho aqui Fazem sete anos Que eu quero vender Esse terreno E aliás Eu estou com Uma dívida de Dois milhões e meio Para pagar E todos os meus serviços Pararam Ele era um engenheiro Ele disse Eu creio Na unção do extraordinário Se o senhor orar por mim Por telefone Eu creio Aí eu disse Ok Ele disse Eu estou com Os meus cartões aqui Estou com um monte de papel Estou com Ordem aqui Já da justiça Por causa dos funcionários Que eu não paguei O negócio está feio Eu disse Ok Bota a mão em cima Ele colocou a mão Eu orei por ele No telefone Em nome de Jesus Receba um som Do extraordinário Declaro o milagre Acontecendo para você Cinco dias depois Ele me ligou Ele disse Pastor Hoje de manhã Peguei cinco serviços Cada serviço Que eu peguei Três milhões e meio Recebi a vista Os caras me pagaram a vista Você sabe o que é isso? Aí ele pagou Os caras todos Que ele devia Ele disse Agora aposta Tem um terreno Lembra do terreno? Eu estou aqui na frente dele Se você pode orar por mim? Eu orei por ele Ele saiu Da frente do terreno Aí ele disse Que voltou E disse Espera aí Pegou um papelão Pegar esse papelão velho Que tinha no carro Escreveu o nome do telefone E botou Colocou No cercado Chegou no centro da cidade O telefone tocou Era o cara Alô Rapaz Você é o dono Desse terreno É Pois é Fá uns três anos Que eu estou procurando O dono desse terreno Você pode voltar aqui agora? Ele sai Posso? Posso? Ele voltou lá O cara disse Quanto que é o terreno? Ele disse Dois milhões Está comprado Fica aqui Ligou para o outro cara O cara veio Uma maleta assim Ele ligou FaceTime Ligou para mim Disse aposta Olha isso Eu digo Manda Recebe 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 Diga Maravilhosamente Diga É o que Deus vai fazer Para você Diga para o seu vizinho É o que Deus vai fazer Para você Maravilhosamente Infinitamente Mais Extraordinariamente Além da mentalidade Fora da curva Diga Diga Vida Diga 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 América